Ainda sobre educação, a Rede Municipal de Ensino de Três Lagoas vai investir em tecnologia neste ano. Juntos com os uniformes e os kits escolares, serão entregues para os alunos também livros digitais. A reportagem é do Emerson William. As aulas na Rede Municipal de Ensino vão retornar no dia 15 de fevereiro. A previsão é de que mais de 16 mil alunos estejam matriculados no Ensino Fundamental em 2024. Para todos os estudantes, serão entregues os uniformes de forma gratuita, além do kit escolar, que neste ano contará com livros digitais, chamados de Chromebooks. Inicialmente, apenas alunos a partir do quinto ano vão receber este material no kit até o mês de maio. Mas a ideia é que essa tecnologia seja implementada para alunos desde o período de alfabetização. A Secretária Municipal de Educação, Angela Brito, pontuou que os livros digitais deverão ser usados como complemento didático. E estes equipamentos também, eles têm o objetivo de a gente ampliar a educação em tempo integral. Porque esses Chromebooks serão dotados de plataforma, onde os professores poderão deixar ali os exercícios, as tarefas, textos, para as crianças lerem. E eles poderão fazer isso em casa. A secretária garante que haverá uma orientação quanto ao uso do material e ao tempo disposto pela criança frente às telas do livro digital. Os kits escolares também irão ganhar uma cara nova, como detalha a secretária. Então, este ano, a gente está focando na questão da equidade, das diferenças, da diversidade que nós temos na escola. É uma capa bastante interessante e que tem a ver com a inclusão social, com a inclusão das diferenças na escola. Então, a gente sempre prima a capa dos materiais por algo que a gente vem trabalhando nas unidades escolares. E traz isso e o que traz de novo é uma agenda. A Prefeitura Municipal investiu em média o valor de 11 milhões de reais, tanto nos Chromebooks, quanto nos kits escolares para o ano de 2024. Que deve ser disponibilizado já no primeiro dia de aula da Rede Municipal de Ensino. Os kits são compostos por cadernos, lápis de escrever e colorir, apontador, borracha, massa de modelar, giz de cera, tinta guache, pincel, esquadro, compasso, entre outros materiais que são essenciais ao aprendizado, sendo distribuídos de forma semestral, de acordo com a SEMEC. Também são ofertados os livros didáticos, como o de inglês, que é lecionado já na educação básica pelo município. A tecnologia educacional será um dos pontos a serem investidos pela Secretaria nas unidades escolares em 2024. De acordo com a pasta, todas as unidades atualmente contam com televisores e que o próximo passo é investir em lousas digitais. O projeto é para atender gradativamente, mas por enquanto nós vamos atendendo conforme demanda de alunos. E estas lousas, elas dispõem de rodinhas para que elas sejam mobilizadas conforme um instrumento a mais mesmo para a aula do professor. É como se fosse um livro, como se fosse uma tecnologia a mais para estimular melhor os alunos e, consequentemente, a gente ter aí a razão de ser de todo esse processo. De acordo com a secretária, a pasta deve aumentar de 86 para 120 destas lousas nas unidades.